Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós vamos testar, conhecer, experimentar pela primeira vez Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, na sua versão de demonstração. Quem assistiu aí com a gente o evento da Square, junto do canal Meia Lua, viu que eles lançaram um teaser, um trailer, na verdade, mostrando esse novo projeto, um spin-off aí de Final Fantasy, no qual, ao que parece, ao que todos dizem, o qual é a promessa do negócio, é o Final Fantasy Souls, tá? O Demon's Souls de Final Fantasy. Não sei se é real, mas como está disponível, agora nós vamos testar juntos. Já estava disponível, na verdade, desde o dia da apresentação dos caras, só que eles mandaram muito mal, porque o arquivo que eles colocaram para download estava corrompido e só corrigiram hoje. Então, galera, eu já estava dando uma olhada aqui, nós temos duas versões para poder jogar, duas versões não, né? Na verdade, é otimização. Nós temos para ter como, né? Favorecer a performance e como favorecer a resolução. Não sei se para vocês no vídeo dá para ver alguma melhoria, mas de cara, para mim, aqui, olhando para a tela, na hora que eu mudo, eu já vejo alguma coisinha aqui, ó, nas próprias palavras, tá ligado? Mas vamos ver no jogo. Eu vou deixar primeiro performance, né? Que sempre é mais da hora. Vamos dar uma olhada. O jogo, ele está... tem duas línguas, né? Em japonês, inglês, eu vou deixar em japonês e o texto não tem em português, tá? O que vocês acham? Deixa em inglês mesmo o texto ou coloca espanhol para que vocês possam entender um pouco? Eu vou deixar espanhol, beleza? Vamos testar e vamos ver qual é que é. Normal. Vamos lá, mano. Vamos lá. Uou, começa assim? Nossa, velho. Isso aqui lembrou Nioh total, tá ligado? Lembra, Nioh? Que nós tínhamos, assim, uns cenários mais ou menos desse jeito e tal. Ó, vamos dar uma olhada. Eu acho que aqui já é um lugar excelente para a gente dar uma olhada na versão, o que acredito ser o 4K, né? Vamos dar uma olhada aqui no rosto do personagem e tal. Vamos mudar aqui. Opções. Ah, não deixa, velho. Ó, não deixa a gente mexer. Mas beleza, vamos dar uma olhada então. Vamos lá. Nossa, é o touchpad, velho. Nossa, o que é isso aí? Peraí, peraí. Tá, defende. Caramba. É, pelo jeito, é o estilinho mesmo de Dark Souls, mano. Ah, esquiva, ó. É um tutorial. Beleza. Ao consumir a barra de estamina, que é sobre a cabeça e tal, a gente consegue matar os amigos quando segura. Tá, ok. Tá, basicamente é o que a gente já fez aqui, então vamos lá. O golpe especial. Apertando a bolinha, ele finaliza. O que foi ali? O que foi ali? É tipo um... O que é? Um contra-ataque, mano? Peraí. Ah, peraí. Xilivin. É. É um contra-ataque. Olha lá. Peraí. É tipo um parry, né? Um contra-parry. E dá pra segurar aqui, vem. Eita. Então, peraí, 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 peraí. Ah, ele dá tipo uma corridinha, ó. Se a gente defende, já aperta o R1, dá uma corridinha. Tá, beleza. Entendi. Completamos o terceiro tutorial. Nossa, mano, isso me lembra muito o Nioh, velho. Sério mesmo. Olha o sangue na cara do maluco. Tá, vamos lá. Ah, olha aí. Ó, peraí. Deixa ele jogar as coisas. Joga. Aí eu consigo rebater com o... Ô, caliu. Vamos lá. Olha lá. E aí eu posso tacar de volta, quer ver? Olha lá. Vem cá, se eu sem vergonha. Ok. Redemoinho, R2. Ah, olha se a gente segura, ó. Tá vendo? Tão vendo ali embaixo? Tá, entendi. Tá, beleza. L2 mais bolinha. E tem um tempo ali embaixo, ó. Tá, beleza. Tá, vamos abandonar. E vamos pro quebra-pau. Interessante, cara. Interessante. Interessante. Agora eu acho que começou de verdade, né? E vamos pro quebra-pau-pau-pau-pau. Tá, então vamos atrás do caos. Cara, no trailer esse cara falou caos umas 20 vezes, mano. Caos. Eu vim aqui pra matar o caos. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos embora. Tá, vamos embora. Abraço Tá dando bem uns lagzinhos Não era pra dar não, hein, mano Tá num ataque carregado Se manter R1 pressionado Tá, é aquele ataque que a gente fez, né Receba Ok Morreu Túnica Opa Vamos dar uma olhada, mano As habilidades Ah, olha aí, mano Tá O nosso boneco aqui É isso aqui, ó Nossa, é bem Nioh o esquema de... Ó Estilosaço, hein Gostei Tá, vambora Jack Vambora Vambora Uambora Vambora É essa aqui Vambora Capital Lado Vai Capodão Ô, tem um cara batendo em mim, mano Pera aí Recupera Pronto Já era Opa Espadon Vamos lá de novo Opa Bem mais forte, mano Beleza O que é aquilo ali? Já dá pra gente melhorar? Ok É, até agora Ok Ok, um joguinho ok Beleza, poção Isso é interessante, importante Tá, contra essas bolinhas de fogo Tem que defender, tá, ok Ah lá, né Já era Opa, tem mais Minha vida Caraca, mano Morreu Nossa, tem um monte Toma Toma, perceba, nossa velho, caraca, caraca, tem mais três lá, mano. Meu Deus, o cara caiu, levanta aí, irmão, caraca, mano, tem, nossa velho, como é que eu vou bater naquilo, opa, pernas, tem melhoria aqui também, aumenta a resistência, né, ótimo, volta, ok, mano, que da hora, jogo que troca roupinha, velho, é meu jogo, Eita, receba, safado. Opa, 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 túnica, outra? Tá bom, mano, mostra pra nós que túnica que tem aqui, é a mesma, só que melhor, ok. Ganhei um negocinho novo ali, mano, ó. Cara, eu quero ver como é que eu vou bater naquele bagulho, velho. Tem uns 20 carinha ali. Espadon. Vamos lá, de novo. Ô, nível 9, claro, quero. Tá. Odeio, vasos. Vamos lá, vai. Nossa, velho. Nossa, morri, mano. Eita, mano, é Dark Soul o negocinho mesmo, mano. Ô, louco, velho. Nossa, olha onde a gente voltou. Tá, vamos lá. Botas. O bom é que eu fico com as coisas que eu já tinha, pelo que eu percebi. Isso é bom. Vamos lá. Deixa eu vim, deixa ele vim, deixa ele vim. Regra do Souls, é um de cada vez. Luva. Nível 6. Nossa, mano, o boneco tá ficando encarnado pra caramba, mano. Olha isso aí. Né? Beleza. Opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Ok. Mano, os caras tá lá dentro, lutando lá dentro, velho. Não, caras, vem pra cá, mano. O que vocês tão fazendo aí, mano? Vem pra cá, seus loucos. Túnica. Túnica. E é isso mesmo, cara. Vou ficar trocando toda hora, não quero nem saber. Túnica de nível 7. Boa. Já vim. E tem coisa lá fora, ó, que a gente deixou. Aqui, ó. Bandana. 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 Aê. Esquisito, mas beleza. Vambora. Cara, esses bichos dropa coisa... Ah, não, não, não. É, é, é menos, menos. Não quero, não quero, não quero. Legal que já mostra ali, mano. Show. Deixa eu ver uma coisa. Isso que eu peguei é o quê? Armadura, mano? É, armadura. Boa. Nossa, minha vida, velho. Morri, morri, morri. Morri. Aê, só ficou um, sem vergonha. Dois. Caramba, mano. Já era. Vai, vai, vai. Aí, mano. Caramba. Foi. Porra, velho. Foi. Tirar a bandana e colocar uma cinta. Eu acho que a bandana é melhor, hein. Não, sem sombra de dúvida essa bandana é melhor. Não, tinha mais coisa. Peraí. Ah, mas é o que a gente pegou. Esquece. Máscara arcana. Opa, a máscara arcana é maior. Moleque. Moleque. Isso é doido. Só faltou um mando foto aqui pra tirar foto com essa máscara bonita. Túnica sagaz, nível 7. Já temos nível 7. Checkpoint. Glória. O boneco tá bonito demais, velho, velho. Olha lá. Você é doido. Algumas pessoas estavam criticando tal, porque alguns insiders, né, youtubers, fizeram comentário falando que o jogo tava bem Nioh, Dark Souls. Mano, e não tá não, mano. Tá sim, velho. Tô louco, mano. Lembra muito o Nioh, velho. Alguns aspectos, né? Modeladoras. Deixa eu ver. Come aqui, hein? Hum? O que é isso? Beleza. Boa. Túnica sagaz, mas essa aqui será que é diferente? Mesma coisa, mano. Opa! Não. A mesma coisa não. Estouro. Estouro. Coitado, bichinho. Poção. Beleza. Aqui é onde a gente saiu, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que é uma coisa para aí eu mando um foguinho aqui ó e manda um foguinho aqui e aí ae tá aí ae 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 Pronto, foi. Nossa, voltamos para o mesmo lugar, a impressão é minha. Cara, voltamos para o mesmo lugar. Calma, vambora, vambora. Tem que passar ali, mano. É, vamos ter que passar ali, só que eu acho que eu comi bola, hein? Vamos ver se eu comi mesmo. Ah não, dá a volta. Só que a gente sai no mesmo lugar. Poção. Acho que eu perdi um tutorial importante, cara. Minha mania de não ler as coisas, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. É isso aqui que eu quero ver, ó. Não. Vamos ler o último de cada um, mano, para chegar no que eu preciso. Vamos lá. Não é isso. Isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso não, mano Não é isso não, cara Não é isso não Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano Mas não é isso Tem mapa? O jogo não tem mapa, velho O jogo não tem mapa, velho Nível 6, eu não tenho ainda nível 6 E aqui a gente está voltando, mano Caraca, como é que eu vou passar isso aqui, velho? Metendo louco mesmo? Que isso, que isso, um cacto? Olha lá, olha lá, galera Ah, que comédia E eu morri O cacto é bravo Isso, galera, vamos embora, vamos embora Mano, os caras estão lá em cima brigando, velho Não briga aí não, mano Vambora, cara O que vocês estão fazendo aí, mano? Opa, nível 8 Show Coraça Rapaz? Olha Acabou 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 Eita, mano Vamos ter que descer lá, hein Nossa, eles desceram, mano Beleza Beleza Tá Morri Morri Ah Que droga Estava indo bem, mano Vamos para a treta, vamos para a treta Morri Ah Puto Oh Ah Ah Morre! Receba! Foi! Rapaz, que treta! Arma nova. Tá. Ah, olha lá. Agora eu posso trocar, moleque, ó. O que é isso aqui, mano? Lacrimoso. Poção. Espadão, não. Nossa, dá umas quedas de frame assim, violenta, mano. Mesmo no modo desempenho. Espera aí. Vamos pegar isso aqui. Ah, eu posso ficar trocando, tá ligado? Então, pera aí. Tem o bastão. Opa! Ah, escudo, cara. Agora a gente tem um escudo. Boa! Vamos lá. Olha lá, ó. Aí, mano. Vambora. Pô, aí não encontrou ele. Pera aí, rapaziada. Boa. Só um minutinho, guys. Um minutinho. Só um minutinho, guys. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Checkpoint. Valeu. Opa. Aqui a gente está voltando praticamente, só que agora a gente vai ter acesso a lugares novos. Acho que é isso. É. Segue o pacho aí, mano. Não precisa mirar nos inimigos não, meu cara. Pô, gostei dessa arma, mano. Checkpoint de novo. Ok. Que isso? Nossa, mano. Fala isso para mim não, mano. Voltamos no início da fase, brother. Que labirinto do inferno. Ó, basicamente voltamos no início da fase, mano. Será que tem algum lugar aqui que a gente não viu? Mas para ter voltado aqui, mano. Não, mano. Está estranho isso aqui. Não subimos. Cara, para ter voltado aqui, tem coisa aqui, velho. Não é possível. Olha onde a gente voltou, mano. Praticamente o início de tudo. Vamos lá. Ó, a gente desceu. Caraca, brother. Não, cara. Está indo, cara. Vamos lá. Sim, mano. Não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ele está bem. Ah, olha lá. Olha lá, ó. Viram a energia? A energia que eu solto, rapaz. Mas é certeza. Não é aqui que a gente tem que ir, não, mano. Na moral. Se eu jogar fogo, mano. Fogo, fogo. Ó. Que louco. O fato da gente ter voltado aqui que eu não tô entendendo. Tem alguma coisa aqui, velho. Mas que eu, honestamente, não sei o que que é, caras. Não sei o que que é mesmo. Pessoal, ó. Já tá chegando a 50 minutos de vídeo. E como eu tô em horário de almoço, velho. Eu só tenho uma hora pra almoçar. Então eu já tenho aqui. Deixa eu ver. Mais 10 minutos pra correr, comer alguma coisa. E... E voltar ao trabalho, tá? Então é isso. Mano, depois a gente pode vir até mesmo fazer em live pra poder entender melhor do jogo e tal. Mas, cara. Tipo, tirando o gráfico que eu achei bem simplesinho. O jogo é legal. É legal. É legal. Uma proposta legal, diferente pra Final Fantasy. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Vamos ver se essa versão final vai tá muito diferente do que a gente tá vendo e tal. Mas vamos ficar de olho e acompanhando, tá bom? Qualquer novidade, vamos trazendo pra cá. E podem esperar, sim, live dessa demonstração, essa semana. Pra gente poder ver se a gente consegue completar ela. Porque eu sei que no final, os amigos que já jogaram, eu vi o Caio do Ataque Crítico enfrentando um boss. Então tem mais coisa pra frente aí. É que o tempo não vai ajudar agora, né? Mas comentem aí o que vocês acharam, que é muito importante a opinião de vocês. Se você é fã de Final Fantasy, se você não é fã, se você é fã de Souls ou não. Se achou, né, parecido com Dark Souls ou Nioh ou nada a ver com nada, comenta aí, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.